Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco e ligando para os nossos telefones 3307 39 51 e 3307 39 52. Agora preste atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 12 horas e 14 minutos. Hoje no programa, você já viu aí, a gente conversou sobre gás natural e sobre essa energia que coloca aí os nossos veículos para funcionar e um incentivo para você que quer fazer essa adaptação do seu carro. Pois a gente vai falar agora sobre aquela energia que coloca os nossos produtos eletroeletrônicos para funcionar em casa. Metade da energia elétrica que abastece Manaus e região metropolitana é gerada a partir do gás natural que sai de Urucu. E em até um ano, a capital deve ter todo o sistema elétrico abastecido por gás natural, o que pode representar uma redução na tarifa de energia elétrica. Torres enormes e uma infraestrutura complicada de entender. Neste canteiro de obras está um dos mais importantes projetos na área de energia elétrica da região norte, a usina termoelétrica Mauá 3. O empreendimento está orçado em um bilhão de reais. É uma unidade geradora de grande capacidade para transformar gás natural em energia elétrica mais limpa e barata. O gás de Urucu viajou quase 700 quilômetros pela floresta até chegar aqui. Hoje esse combustível abastece metade da geração de energia da capital. No entanto, Manaus ainda não tem autonomia na produção elétrica apenas com o gás combustível. Mas com a conclusão da usina termoelétrica Mauá 3, poderá chegar a este patamar e, enfim, desligar as usinas a óleo. Uma das diferenças deste projeto, segundo o engenheiro responsável pela gestão da obra, é a relação entre economia e eficiência. Uma usina altamente eficiente, das melhores que existem no mundo. Um rendimento térmico da ordem de 56, 57%. Então é uma energia mais barata, consumindo gás do nosso estado, da nossa região. E uma usina muito menos poluente de algumas outras antigas que nós ainda temos em operação. Nos horários de pico, o consumo de energia elétrica na capital e região metropolitana chega aos 1.400 megawatts. Deste total, metade vem de geradores a gás natural. 300 megawatts ainda são de geração a óleo combustível, caro e muito poluidor. O restante é de Balbina e Tucuruí, por meio do Sistema Interligado Nacional. Manaus está ligada ao restante do país pelo linhão de Tucuruí desde 2013. A conclusão da Mauá 3 traz mais confiabilidade no fornecimento de energia para a instalação de novas indústrias e põe o Amazonas na lista de estados que vendem energia elétrica excedente. A tecnologia da usina é importada dos Estados Unidos e Alemanha. Além da geração por meio de gás, o projeto ainda aproveita o calor para transformar vapor de água em energia elétrica. É perfeitamente possível em 12 meses. Em outubro, próximo, metade do segundo semestre do próximo ano, você já está com as duas unidades entrando em operação comercial, as duas produzindo 380 megawatts em ciclo aberto, no primeiro momento, e sete meses depois, concluindo o ciclo combinado, entrando na terceira unidade. A evolução da obra já alcança os 74%. Todos os equipamentos necessários estão na área de instalação no Mauazinho, zona leste de Manaus. Em plena montagem, a construção da Mauá 3 deve empregar até 1.500 trabalhadores. Caprichada essa matéria da Mara Augusto, né? Ela foi ao ar no dia 18 de setembro. E nós estamos reexibindo essa reportagem porque nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estudos, nos nossos estúdios, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, que vai conversar sobre vários assuntos, mas principalmente a gente vai tratar um pouquinho sobre essa medida provisória 677, que trouxe aí uma notícia ótima, né? Suspendeu a cobrança das bandeiras para quem não é interligado no sistema aí que a gente está vendo aí, que o Amaral falou aqui na reportagem, né? Isso é uma boa notícia porque a gente considera que isso aí é uma justiça, né? Perfeitamente. Primeiro, um abraço a você. Igualmente. Eu que sou um admirador do seu trabalho há muitos anos. Há anos, né? Há anos. Não tanto assim. Nem vamos falar tantos, né? Nem tanto assim. Porque descobrem que nós estamos já ficando velhos. Pelo menos eu, né? Estamos, eu também. Mas, enfim, quero dizer da alegria de poder lhe ver. Segundo, dizer que é sim, é uma questão de justiça e eu quero dizer que essa foi uma emenda que a Sandra trabalhou muito para aprovar. Ela vai tirar a cobrança de bandeiras de forma definitiva para 57 municípios do Amazonas. Apenas os cinco municípios interligados é que estão sem cobrança em função da liminar. Agora, esses outros 57 não serão mais em função da liminar e sim em função da nova lei, que com essa emenda isenta de pagamento de bandeiras todos os municípios que são isolados, não só do Amazonas, mas de todo o Brasil. Existem municípios no Pará que tinham a mesma injustiça, no Acre que tinham a mesma injustiça, no estado de Rondônia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou seja, em vários estados brasileiros tínhamos essa injustiça que agora estamos reparando. Com relação a essa usina a gás que nós acabamos de assistir, é uma usina que era para ter sido pronta para a Copa do Mundo. Virou uma briga judicial, uma discussão judicial violenta e agora, na semana que vem, a juíza federal estará homologando o entendimento entre Amazonas Energia, Eletrobras e a construtora e esta obra estará retomada e nós estaremos entregando a primeira máquina em outubro do ano que vem, a segunda em dezembro e o ciclo combinado em março-abril de 2017. Isso assegurará que 100% da carga média da cidade de Manaus estará sendo atendida pelo gás de Urucu, finalmente. E nós teremos condições de desligar algumas máquinas que são pequenas e que ficam nos bairros da cidade de Manaus ainda causando barulho, ruído, etc. Ou seja, vai melhorar a confiança, a segurança, vai ficar mais barata a energia e nós vamos passar a ser um estado exportador de energia elétrica. É extremamente importante esse ponto que a energia vai ficar mais barata. A gente veio acompanhando durante o ano várias, infelizmente, várias situações que eu sempre bato aqui no programa que é uma crise mundial, não é só o Brasil que está em crise, o mundo todo está em crise. E essa questão de diminuir valores que são cobrados por tarifas e por serviços públicos que são prestados para a gente é extremamente importante. A exemplo do que a gente vê no Nordeste, que existe energia sendo produzida, energia eólica, aqui a gente também tem a nossa peculiaridade que é o gás natural. A gente falou sobre isso no início do programa e isso é extremamente importante. E eu vou lhe dizer uma outra coisa, que eu acho que o seu programa me dá a oportunidade de dizer. Nós assinamos o contrato e vamos iniciar a construção da primeira usina solar, de energia solar, no Lago de Balbina. Então, eu espero poder, daqui a dois meses, poder lhe convidar, dessa vez não Amaral... Me chame que é o vô, hein? Me chame que é o vô, hein? E não Amaral, que foi para Belém para passar o Ciro de Nazaré, estou morrendo de inveja. Ele e o Ivan Nascimento. É, e o Ivan também, pois bem. Eu vou lhe convidar para você ir lá em Balbina, para a gente poder mostrar para o telespectador a primeira construção de primeira usina solar flutuante do Brasil. Olha só, olha só o que é isso, gente. Então, veja, é como você disse, nós temos o gás natural que Deus nos deu, mas nós temos sol. E muito sol. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos produzir energia solar, vamos produzir energia do gás e se Deus assim me permitir, nós chegaremos ao final de 2018 com um sistema de abastecimento de energia elétrica muito mais confiável no Amazonas e muito mais barato para o povo do Amazonas. E no interior do Estado, para você ter uma ideia, até 2018, nós vamos fazer a ligação de luz através de energia solar para 15 mil brasileiros que vivem no interior, 15 mil residências, absolutamente isolados e sem energia elétrica. Hoje, em pleno século XXI, depois do Luz para Todos, nós não conseguimos chegar na casa dele. Agora nós vamos chegar. A presidente assinou, há três meses atrás, uma portaria, um decreto, provocado por nós para que nós pudéssemos levar investimentos para gerar energia para essas pessoas que ficam absolutamente isoladas. São longe de tudo no interior do Estado. Mas nós vamos chegar com a energia elétrica graças à energia solar. E tem 12 usinas que foram construídas no passado, também solar, no interior do Amazonas, que estão com funcionamento com restrição nesse momento. Nós já estamos investindo, já estamos trabalhando e dentro de três meses, todas essas usinas estarão recuperadas e nós estaremos produzindo energia também sem restrição para elas. E sem prejuízo ao meio ambiente, sem poluir. E mais barato, né? Isso é muito interessante. E mais barato é para o consumidor. E eu queria, portanto, dizer aqui a você que nós estamos muito entusiasmados com o trabalho. É verdade, nós estamos vivendo um momento de crise, de desafios, de problemas muitos. Mas com determinação, planejamento, muita dedicação, nós estamos trazendo boas notícias como essa que acabamos de ver da usina de gás em Manaus. A questão das bandeiras tarifárias para os 57 municípios isolados por uma emenda da senadora Sandra. E agora a questão das usinas solar que eu deixei para anunciar aqui com você. Show! Para ninguém furar, eu anunciar aqui com você de que nós vamos fazer a primeira usina solar flutuante do Brasil aqui no estado do Amazonas, na hidroelétrica de Balbina. Essa notícia agora responde a pergunta de muita gente que está em casa e que fala Pô, com tanto sol, será que a gente não pode aproveitar esse sol todo para fazer energia solar? Está aí a resposta, não precisa mais dizer nada, né? Agora é importante, quando a gente vai conversar aqui com o ministro, ainda mais que sai daqui do estado do Amazonas e está lá representando todo o Brasil no Ministério das Minas e Energia, a gente tem que puxar um pouco de braço para a nossa cidade, mas eu vou tentar sair um pouquinho daqui e falar do sistema interligado nacional, né? Já o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico já anunciou ontem que não vai ter problema, não existe déficit e é importante a gente também lidar desse assunto porque interessa a todo o Brasil. Eu só queria explicar duas coisas porque são diferentes. Nós temos energia e não há nenhuma possibilidade de racionamento de energia no Brasil, zero. Eu dizia isso no começo, quando eu cheguei no Ministério, disse, olha, confia, eu confio em Deus, nós vamos chegar e não vamos ter racionamento. Muito bem, não vamos ter racionamento. Pior seca de todos os tempos do Nordeste, você tem uma ideia, na hidroelétrica de Sobradinho, que fica no Rio São Francisco, nós só temos 7% de água nesse momento. E a água da nossa hidroelétrica está servindo para salvar as vidas humanas, a criação de animais, a pequena agricultura familiar, ou seja, nós estamos com conta gota mantendo água para os nossos irmãos brasileiros do Nordeste. Aqui este ano nós tivemos uma grande enchente, mas agora... Uma vazante que parece que vai ser histórica também. Vai ser histórica e nós estamos sofrendo com uma temperatura de 40 graus na cidade de Manaus, um fumaceiro desgraçado, se não fosse a chuva que caiu na segunda-feira... Para dar um refresco, né? Para dar um refresco, as coisas estariam muito sérias. Mas o que eu quero destacar é que nós temos dois tipos de problemas. Um seria o racionamento se não houvesse energia. Temos energia, não terá racionamento. A outra coisa é que... Foi muito menos apagão, gente, é bom que se diga. Agora, apagão é acidente, por exemplo. Se alguém vai num caminhão e bate num poste e derruba aquele poste, vai embora à luz de alguns bairros, não tem jeito. Foi um acidente, bateu e derrubou. Se um transformador, um raio, cai em cima e ele explode, não tem jeito. Nós vamos ficar sem energia até substituir. O que aconteceu, por exemplo, na última segunda-feira aqui em Manaus? O que aconteceu aqui em Manaus é que um relé de proteção na zona do Distrito Industrial e que alcançou, além do Distrito Industrial, algo como 130 mil residências na cidade de Manaus, é que um relé de proteção, em função do superaquecimento do calor da cidade de Manaus, ele é automático, ele tem uma programação, ele disparou. Havia uma regulagem que estava equivocadamente programada para a rede de 230 e para a rede de 138 KV e o que aconteceu? Ele desarmou, mesmo tendo energia, ele desarmou e desligou o Distrito Industrial. Por causa do aquecimento climático. Duas coisas, o aquecimento e uma falha na programação, na leitura da programação, mas uma falha automática, aquilo é um equipamento blindado. Quando restabeleceu-se a energia, religou-se, lamentavelmente o mesmo protetor disparou novamente. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que identificar onde era o problema, desligamos esse protetor, ou seja, tiramos o protetor da rede e religamos. Passamos uma semana estudando para identificar o problema, encontramos o problema, estamos reprogramando os relés, que são importantes, porque eles garantem a confiabilidade de proteção da rede e se Deus quiser, não teremos mais esse mesmo problema. E ainda estamos vivendo uma situação que eu tenho que pedir desculpas ainda ao consumidor, ao nosso telespectador, porque ainda sofremos com isso, que nós temos ainda uma rede antiga que tem aquele suporte que o povo chama de cruzeta. Mas eu não gosto de usar cruzeta, porque cruzeta virou sinônimo de outra coisa, né? De coisa errada. Que até o caba lá do São Raimundo, não sei de onde, levou uma facada porque não sustentou uma cruzeta. Porque se meteu em cruzeta. Não é isso? É, aí quando eu tento alguma coisa, não, mas eu não faço cruzeta, não. Então, mas não é essa cruzeta que eu estou falando, eu estou falando do suporte elétrico que fica nos postes. Ora, a rede é tão antiga que esse suporte apodreceu, nós temos que trocar. Só que Manaus tem milhares de postes. Manaus não é uma cidade pequena, é uma cidade de 2 milhões de habitantes. E nós estamos fazendo substituição do suporte elétrico, que é conhecido como cruzeta. Nós estamos trocando diversos transformadores. Só para você ter uma ideia, Manaus tem 15 mil transformadores de energia elétrica. Ora, no dia de hoje pela manhã, o doutor Paiva que está aqui conosco, eu perguntava, doutor Paiva, quantos transformadores nós estamos com problema hoje de manhã, às sete e meia da manhã, 16 transformadores. Ora, 16 dividido por 15 mil é uma fração centésima de percentual de falha em transformador. Só que isso varia. Isso varia ao longo do dia. E nós estamos melhorando o atendimento ao público. Nós não tínhamos uma direção comercial aqui na Amazonas Energia, agora temos. É a Andressa, que é uma jovem amazonense, ela trabalhou conosco na CEPLAN, na época do Denis Mineve, depois ela foi para o SEBRAE, dirigiu o SEBRAE durante um período. E nós a trouxemos para dirigir a área comercial da Amazonas Energia, porque reputamos ser uma mulher preparada, que conhece o Amazonas, que está acostumada a lidar com o público e na área de atendimento. Então, nós vamos humanizar. Isso é importante, esse ponto que o senhor está falando, porque, rapidamente, para a gente mudar, eu quero falar das eleições de 2016, ainda que eu sei que muita gente em casa está aí querendo não se engajar com a água, não. Então, eu quero falar rapidamente sobre essa questão que o senhor mencionou aí sobre a Andressa e, principalmente, como é que vai ser essa cobrança das concessionárias em relação ao serviço que elas estão prestando. Como é que o Ministério vai cobrar delas um bom serviço? Bem, agora tem um novo contrato, a Amazonas Energia vai ter que assinar um novo contrato e ela estará subordinada até a perder a concessão se não cumprir as metas e submetas que estará nesse contrato. Já foi aprovado pelo Tribunal de Contas, já é lei, porque já foi aprovado pelo Congresso Nacional e, agora, a ANEL está concluindo a aprovação da audiência pública sobre os contratos para que as empresas possam assinar. E aí, a partir de 2016, nós viveremos um novo momento, que foi uma luta que nós conseguimos fazer esse ano. Mas eu ia dizer a você o seguinte, hoje, para você ter uma ideia, se você tem um problema de energia na sua casa, ou seja, porque a conta de luz veio errada, ou porque queimou uma televisão, ou porque teve algum problema, você é obrigado a ir a apenas três pontos na cidade de Manaus para reclamar. Ou ligar para um call center. Bem, até o final desse mês, em vez de três, vão ser seis. Um, no Mall do Parque 10, lá no parque, dentro do Mall do Parque 10, o outro no Mall, no parque que fica na Via Norte, e o outro no parque da Cidade Leste, também até o dia 30 de outubro. E no dia 30 de dezembro, nós estaremos com um quarto novo, que será o parque da Compensa. Então, em apenas um ano, nós estaremos mais do que dobrando pontos de atendimento. Você vai poder ir reclamar no parque do Parque 10, no parque da Via Norte, no parque da Cidade Leste e no parque da Compensa, além do parque da Cidade Nova, que você já pode reclamar agora, lá na 10 de julho, em frente da Santa Casa, que você pode reclamar agora. E tem mais um ponto que a minha memória não está me lembrando nesse momento. E, ao mesmo tempo, nós estamos melhorando o call center para você ser atendido. Às vezes você liga para o call center e fica esperando, esperando, esperando. Quando o cara te atende, ele, via de regra, não sabe dar a informação correta para o consumidor. Isso é um desrespeito para com você. Nós estamos mudando isso na Amazonas Energia. A Andressa, que é a mulher e que tem essa preocupação, essa sensibilidade, ela está encarregada de fazer esse choque de mudança cultural, porque é o seguinte, a Amazonas Energia é monopólio. Se você está insatisfeita, por exemplo, com a tua operadora de celular, tu troca, tu vai para outra. Mas no caso da Amazonas Energia, tu não tem como trocar. Tu fica prisioneira. Se você está satisfeito, se você não está satisfeito... A partir de hoje eu não vou mais usar a tua energia, não. Vou desligar. Aí vou ficar na lampelina? Não tem jeito. Então, o que nós estamos dizendo? Meu amigo, você, trabalhador da Amazonas Energia, que eu quero te agradecer também aqui de público, porque você está trabalhando muito, nós precisamos entender que o consumidor é o nosso chefe, é o nosso patrão, que nós precisamos tratar o consumidor com respeito. Nós precisamos tratar o consumidor para dar uma informação correta, humanizar esse tratamento e fazer com que seja mais democrático esse tratamento. Portanto, é importante dizer que nós no Ministério estamos preocupados com isso, não apenas no Amazonas, no Brasil inteiro, mas aqui no Amazonas, porque o meu coração está aqui, não é? Tem que estar, né? Está aqui. Então, eu quero dizer que aqui nós estamos com o Paiva, com a Andressa, com o Marcos Vinícius, com o Rochinha, com o Eduardo Xerês e com o Renato, trabalhando muito para que a gente possa fazer mais e melhor pelo povo do Amazonas. Eduardo, pede mais dois minutos lá do Master. O programa era para 12h35, a gente tem mais dois minutos para falar das eleições de 2016. Peraí lá, peraí lá. PMDB vai ter candidato? Vai. Vai prefeito? Vai, mas não sou eu. Não dize. Não sou eu. Quantos prefeitos o partido pretende eleger no nosso interior? A nível de Amazonas? Sim. Vou pedir muito ao povo do Amazonas uma oportunidade para a gente poder trabalhar e o tantos quantos possíveis nós vamos tentar eleger, mas aí só o homem lá de cima sabe e o povo do Amazonas é que sabe dizer o que nós vamos conseguir fazer. Tomara que a gente seja capaz de apresentar nomes que sejam confiáveis, que o povo possa ver com confiança e que nós possamos representar uma esperança de fazer as coisas acontecerem de verdade no nosso estado e nos nossos municípios. Acabaram de dizer que a gente tem mais tempo, ganhou mais tempo aqui. Pô, coisa boa. Então é importante ter essa força política nos municípios, né? Porque os prefeitos eles brigam. A gente vê, eu trabalho num órgão público, a gente vê os prefeitos lá numa briga incansável para trazer qualidade de vida, para trazer os serviços para dentro das suas cidades. E essa força política é importante? É importante que esses prefeitos tenham realmente, sejam do partido para criar essa aliança? Eu vou ser muito honesto com você. Seja, por favor. Como todos na vida, existem os bons e os maus. Sim. Existem os bons e os maus prefeitos. Como em qualquer profissão, né? E os maus políticos. Existem os bons e maus engenheiros, os bons e maus médicos. Enfim, como tudo na vida tem os bons e os maus. Mas o bom na democracia é que quando você não está satisfeito, você vai na próxima eleição e você muda. Esse é o mais bonito na democracia. Nós esperamos poder apresentar propostas, tanto no interior quanto na capital, que façam a população refletir e tomar uma decisão de mudar o que está aí. É o que a gente espera. Eu tenho tentado. Eu disputei a eleição ano passado. Disse que muitas coisas iam acontecer, porque estava se desenhando, que não iam ter como cumprir, por exemplo, o que prometiam para o servidor público, que aquilo era uma mentira, um estelionato. Eu dizia que a proposta que estavam apresentando na área de segurança não ia dar certo. Quero até fazer um parêntese aqui. Hoje, o Chiquinho Garcia e a esposa foram brutalmente assaltados. E eu estive lá, dei um abraço neles. E eu quero aqui prestar minha solidariedade a eles. Como também quero prestar minha solidariedade à família do amazonino, porque é a primeira vez que eu venho ao Amazonas depois do falecimento da dona Tarsila. E eu queria aqui, postumamente, prestar minha homenagem à dona Tarsila e dar o meu abraço ao amazonino e a toda a sua família. Hoje, inclusive, é a missa de 30 dias da dona Tarsila. E eu quero aqui prestar essa homenagem. Mas, voltando ao nosso tema, nós vamos nos colocar e vamos apresentar a proposta e vamos pedir a Deus que o povo possa nos dar uma chance da gente trabalhar pelo povo. O que o senhor acha que os amazonenses esperam dos próximos prefeitos? Para a gente ir encerrando. As demandas da população mudam de cidade para cidade. Existem cidades que a população reclama mais sobre segurança, mais sobre saúde, mais sobre educação, mais sobre infraestrutura urbana, asfalto, água, abastecimento de energia, enfim, infraestrutura. Existem outras que a grande reivindicação são políticas sociais, como a questão da saúde. Mas, de modo geral, a grande reclamação é, um, segurança. Muita gente prometeu que se ganhasse, iria fazer guarda municipal ajudando na segurança. A gente não vê. O que a gente vê são as famílias sendo assaltadas. Eu vinha para cá, eu estava falando com um outro amigo meu, e ele disse, rapaz, eu nem te falo, a amiga da minha esposa está agora no telefone com a minha esposa, aos prantos, porque acabou de ser assaltada. Então, é preciso que a gente busque respostas para a questão da segurança, questão da saúde e a questão da educação. A educação é fundamental para a preparação para o futuro, e eu creio que nós podemos fazer muito mais do que temos feito a nível de municípios, não só no Amazonas, mas no Brasil, na área de educação, na área da saúde e também na área de segurança. Muito obrigada, ministro Eduardo Draga. Eu que agradeço. Recebemos hoje aqui o ministro das Minas e Energia. Pode fazer suas considerações finais. Primeiro, te parabenizar. Imagina. Você está melhor do que nunca. Imagina. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela tolerância. Desculpem pelo atraso. A gente estava ansioso aqui, né? Desculpem pelo atraso. Acho que a gente pode discutir numa próxima oportunidade questões de emprego e de renda. As minhas preocupações em relação à Zona Franca de Manaus, a questão da SUFRAMA, a questão da geração solar, da energia solar aqui no Amazonas, a oportunidade que isso pode abrir para o povo amazonense de emprego e de renda. Mas, acima de tudo, agradecer a Papai do Céu. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Parabenizar a ação da senadora Sandra. Ela foi ontem eleita pelo Congresso em Foco, que é uma entidade da área de comunicação que elege os melhores parlamentares. Ela foi a única senadora do Amazonas, a única senadora que representa o Amazonas, dos três, que foi eleito. Portanto, é uma estreante na política que consegue se destacar com a sua simplicidade, com a sua humildade e com a sua perseverança. Ela é daquelas ticunas, eu brinco com ela porque a Sandra é neta de ticuna, eu digo, você é daquelas ticunas... E cuidado, porque ela fala baixinho, com uma calma... É, mas não desiste. Jamais. Não, não desiste. Portanto, parabéns à senadora Sandra e muito obrigado a você, amazonense, que sempre nos apoiou, sempre acreditou na gente, sempre nos deu oportunidade e chance para poder trabalhar. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigado. E para você que está em casa, muito obrigada pela audiência. Segunda-feira tem mais, hein? A gente se vê na segunda-feira, um ótimo fim de semana. E vamos curtir esse feriado com consciência, viu? Porque semana que vem tem trabalho na terça-feira. Tchau, bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho